E aí galera, tudo certo? Você está no mundo gigatônico. A notícia de hoje, galera, ela é uma notícia um pouco triste, na minha opinião. Pelo menos na minha visão, tá? Eu acho uma notícia bastante triste, tá? Mas é algo que eu imagino que muitos de vocês já devem estar especulando, né? Que é o seguinte, parece que a situação da Ubisoft, tá galera? Da Ubisoft, de uma forma geral, não tá muito legal. Uma coisa meio previsível, né? Pra ser bem sincero com vocês. A Ubisoft, né galera, vocês sabem que ao longo dos últimos anos, eles estão enfrentando alguns problemas. A gente vai comentar algumas coisas ao longo do vídeo. Eu pretendo, inclusive, lá no canal principal, depois fazer um vídeo editado bem da hora sobre a Ubisoft, de uma forma geral, né? Eu tenho um roteiro que está há mais de dois anos aqui, acho que eu vou soltar ele. Não sei porque eu nunca fiz, tá ligado? Mas eu vou ver se eu faço ele. E é triste, tá galera? Tudo que está acontecendo com a Ubisoft, que antes era uma empresa que era lendária, era só acerto. Quer dizer, só acerto não, mas a Ubisoft, de uma forma geral, eles entregavam, tipo, jogos que mexia com a gente, né? Eles entregavam jogos que eram sensacionais, né? Eram jogos absurdos, eram jogos muitas vezes à frente do tempo. Tem muitos jogos da Ubisoft que eu lembro de ver o jogo, de jogar, que tinha muita coisa espetacular, né? E hoje, né galera, depois de 2020, de uma forma geral, eles estão errando bastante, né? A Ubisoft está cometendo muitos deslizes. Eles estão com bastante dificuldade de se conectar com o público, né? E obviamente, né galera, que com toda essa dificuldade, os problemas vão aparecendo, né? O que que acontece? Recentemente, teve o lançamento do Star Wars Outlaws, né? E pelo que eu estava lendo na internet aí, parece que a recepção desse jogo não foi muito boa. Parece que a galera está criticando bastante o Star Outlaws, a galera realmente parece que não se interessou muito por esse jogo. Não apenas não se interessou, mas num... Pra ser sincero com vocês, tá galera? Ele parece até ter uma coisinha ou outra legal, mas olhando as gameplays de uma forma geral, tá? Ele não tem nada que me atrai, assim. Eu não consigo ter interesse em jogar esse jogo, sabe? Eu olho pra Star Wars Outlaws, ele me dá meio que um tédio, sabe? Eu fico meio entediado só de assistir as gameplays. Até pensei aqui, pô, podia até testar esse jogo, mas eu não consigo ter interesse em testar ele. Esse que é um grande problema, sabe? É complicado. A protagonista em si, ela parece que não tem muito carisma, sabe? De novo, eu podia testar, né? Não importa se a protagonista não tem muito carisma, Porque se o jogo for bom, se ele tiver uma gameplay da hora, você ignora outras coisas, né? Ele precisa ter alguma coisa que você ache interessante. Mas olhando as gameplays também, né? Assistindo as gameplays, as mecânicas e tal, eu não sei dizer nem pra vocês o porquê, mas eu não consigo ter muito interesse em jogar esse game. Ele parece ser um jogo que eu jogaria quando não tem outra coisa pra jogar, sabe? Pra mim, ele parece ser um jogo mediano. Ele realmente não parece ser um jogão, assim, absurdo. Só que é aquela, tá galera? Eu sou um boomer, tá? Eu sou um boomer e eu sou aquele cara que gosta de reclamar da indústria moderna. E eu, ultimamente, eu tô mais seletivo pra jogo, tá? Eu tô bem seletivo. Os AAA modernos, tá? Eu tô meio que cansado deles, sabe? Pra mim, todos eles estão entregando experiências medianas. Então, eu pego e vou jogar jogo mais antigo, que eu não tinha zerado ainda, né? Porque tem um monte de jogo que eu não zerei, né? Então, eu pausei de jogar jogos modernos. Os únicos aí que eu tenho interesse é o Black Myth e o Kong, que eu ainda só não peguei ele, porque ele tá caro. Vou esperar cair um pouco o preço. Ah, Gigaton, mas você não é o youtuber, você tem que comprar o jogo. Eu vou esperar baixar o jogo, galera. E a DLC do Elden Ring. Dos próximos aí, tem o Dragon Ball Budokai Tenkaichi, que eu quero jogar. Não sei se eu vou jogar no lançamento, né? Vou esperar baixar o preço um pouco pra pegar, mas enfim. E agora, né, galera? O jogo que eu tô jogando agora, que eu tô aproveitando pra jogar, é o Rise of the Tomb Raider. Eu zerei o primeiro, vocês viram as gameplays passando aí, que era um jogo que tinha passado batido pra mim na época. Sensacional, galera. Nossa, o Tomb Raider, o primeirão, é muito bom. E o Rise of the Tomb Raider parece ser ainda melhor do que o primeiro, né? Então, tipo assim, eu fui pra um jogo do passado, que tá disponível nas assinaturas aí. E, mano, só diversão. Jogaço. Tomb Raider é um jogo que, mano, que ele te anima a jogar. Mano, tem cenas ali espetaculares. O jogo fica o tempo todo pegando você desprevenido, sabe? É legal pra caramba. Eu gostei muito do primeiro. E tô jogando o segundo. Se você nunca jogou Tomb Raider, joga, galera, porque é realmente espetacular. Então, vocês veem, a indústria moderna, ela não me cativa. Eu pego jogos mais antigos, mano, é só alegria. Eu só fico feliz, dou risada, acompanho a história. Os gráficos desse jogo, do Tomb Raider, é sensacional. O primeiro, ele tem uns gráficos talvez não tão bons, porque ela é daquela época. Mas se eu me lembro bem pra época, ele tinha gráficos bonitos. Mas, enfim. E aí, a gente volta pro Star Wars Outlaws, né, galera? E esse jogo, ele tem todos os sinais ali de que eu vou experimentar ele e eu vou dropar. Tipo, eu vou brincar um pouquinho ali e falar, ah, legal, vamos pra outro, né? Foi o que aconteceu com o Avatar. O Avatar é um jogo lindo, tá? Um jogo bonito. A Ubisoft é espetacular em fazer cenário. É incrível como a Ubisoft, ela tem um poder, assim, de fazer cenário absurdo. Mas é um jogo, galera, que me causou muito tédio, mano. Tipo assim, ele não tem nada de errado. Eu não sei explicar pra vocês. Ele é um jogo, tipo, tem um gameplay ali que dá pra você brincar e tal. Mas, eu não sei, falta alguma coisa, sabe? Falta um tchan. Não tem nada de errado com o Avatar. Eu vou falar pra vocês assim, ah, Gigaton, mas tem alguma coisa que você não gostou no Avatar? Eu não sei, galera, só não tem. É um cenário muito azul. Enfim. Mas, de novo, talvez, é o Boomer aqui reclamando. Só que, parece que essa percepção, ela não é só minha, tá? Depois do lançamento do Outlaws, né, galera? A Ubisoft teve uma queda nas ações, tá? Teve uma queda de 10%. Por causa do Star Wars Outlaws, mas também por causa do X-Deafiant, né? Que é um outro jogo que eles tinham lançado. Que era um jogo de tiro, free-to-play. E, segundo o Sides Notícia, ele foi um jogo que fez bastante sucesso. Quer dizer, a Ubisoft acertou nesse jogo aqui. Principalmente porque ele é free-to-play. Eu olhei algumas gameplays, eu até achei que tinha alguma coisa a ver com o Rainbow Six, né? Seed e tal. Só que, o que que acontece? Ele fez bastante sucesso no início. E, agora, ele tá sofrendo bastante pra manter os jogadores. Várias notícias ao longo da internet. Aí, surgiu na última semana de que o jogo tava morrendo. E de que tá ficando complicado pra Ubisoft manter esse jogo ao ponto. Que até surgiu notícias aí de que ele poderia ser fechado. E é muito louco pensar isso. Porque, como que o jogo estoura de fazer sucesso? Né? Não estoura. Mas, ele fez um sucesso muito bom, assim. Teve uma notícia que eu li. Se o jogo mantesse 20 mil jogadores, a Ubisoft estaria feliz com o jogo. Né? E, parece que tem menos que isso. E, a real é que o jogo parece ser legal. Tipo, não parece que eles erraram aqui. O problema aqui foi que eles não conseguiram manter os jogadores. Alguma coisa afastou os jogadores, né? Fez a galera perder o interesse. E a galera foi pra outro jogo mesmo, né? Jogo, como serviço, que as empresas ficam correndo atrás o tempo todo. Ele tem um problema que é assim. Não é só fazer o jogo, né? Você tem que pôr alguma coisa pra manter a galera interessada, né? E foi o que aconteceu. E aí, a notícia que eu tô mostrando pra vocês aqui, tá, galera? É do site GameVício, né? Eu peguei o GameVício aqui pra mostrar. E aí, eles falam aqui que a Ubisoft caiu as ações. E tem uma das empresas ali que são acionistas da Ubisoft. Uma firma de investimentos lá e tal. Né? Que eles são uma acionista da Ubisoft. Eles estão pressionando a Ubisoft pra se tornar privada. Ou pra que a Ubisoft seja vendida pra um investidor que seja mais estratégico. Tipo, que tenha mais estratégia e tal. E eles falaram, assim, que até estão pensando em processar a Ubisoft, usar as leis francesas. Onde, se eles conseguirem o apoio de outros acionistas, eles vão travar uma batalha pra iniciar o processo de venda da Ubisoft. É muito louco, né? É meio complicado isso. É por isso que eu acho que a Ubisoft já tem que começar a acertar. Porque, se não, a Ubisoft vai ser vendida. Fali não vai, tá, galera? A Ubisoft, ela tem muitas IPs muito poderosas. Se eu não me engano, vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Eles têm muito suporte financeiro por causa do Rainbow Six Siege, né? E aí, essa empresa aqui fala também que eles precisam de um programa pra reduzir custos e optimizar a sua equipe. Isso aqui é uma coisa que eu acho que a Ubisoft, não só a Ubisoft, mas todas as outras empresas, sabe? Eles estão gastando milhões e milhões e milhões e parece que os jogos que eles entregam não tem nada de milhões, não, né? Star Wars Outlaws, eu não sei. Porque ele tem coisa de jogo caro mesmo, sabe? Ele tem... A galera fala assim, ah, o jogo isso, o jogo aquilo. Eu acho que o jogo tá bonito. Graficamente, o Star Wars Outlaws, eu olhando as gameplays, assim, parece que tá muito bom. E as expressões faciais que a galera reclamou bastante também não é algo que me afeta tanto, tá? Tem muito jogo que não tem boas expressões faciais, tá ligado? O lance é o jogo ser divertido, né? Você vai vender um jogo e ele tem que te divertir, tem que te entreter. Mas o Outlaws, ele só não me atraiu, tá, galera? É que assim, o lance do Star Wars Outlaws, que a galera bateu bastante no Star Wars Outlaws, é que o pessoal já tá meio chateado com a Ubisoft já faz um tempo, né? O gamer, de uma forma geral, ele tá com um olhar meio hostil pro Ubisoft. Então, eu acho que... Eu não sei, mano. Eu, sinceramente, não sei. E aí, a Ubisoft, ela vai começar a sofrer pressão pra ser vendida e tal. É um negócio meio louco, né? E assim, né, galera? Ao longo dos últimos anos, né? Falando de novo sobre isso. A gente analisar os jogos da Ubisoft é uma coisa curiosa, tá? Eu não vou falar de Assassin's Creed especificamente, tá, galera? Porque eu não sou o cara do Assassin's Creed. Eu acho que o Assassin's Creed, o próximo, ele vai vender muito bem, tá? Assassin's Creed sempre vende muito bem. Apesar de que a galera já tava reclamando algumas coisas do Assassin's Creed novo, mas eu acho que ele vai vender bem, tá? Assassin's Creed sempre vende bem. Se esse Assassin's Creed não vender bem, a Ubisoft, eu acho que eles vão ficar em maus lençóis, hein, mano? Aí eu acho que vai complicar, porque Assassin's Creed é a galinha dos ovos de ouro da Ubisoft. É uma das franquias de sustentação. É uma das bases da Ubisoft, né? Mas eu não falo muito de Assassin's Creed, né, galera? Porque eu só sei que é uma franquia que vende muito. O meu negócio com a Ubisoft é Far Cry e Watch Dogs, que são as duas franquias que eu mais gostava, né? E olha só, o caso do Watch Dogs também é uma coisa interessante, porque eu lembro que eu tava super interessado e hypado de saber qual que ia ser o novo Watch Dogs. E quando a Ubisoft mostrou aquele Watch Dogs Legion, galera, olha, eu vou falar pra vocês. Porque o Watch Dogs, eu lembro que sempre que a Ubisoft anunciava, ó, a Ubisoft já falou do novo Watch Dogs. Vocês lembram que antigamente a gente fazia vídeo? E aí o Watch Dogs Legion, eu só joguei porque a Ubisoft, né, a Ubisoft Brasil, que inclusive... A Ubisoft Brasil, eles fazem um trabalho espetacular, né, galera? A Ubisoft Brasil, eles têm um trabalho de community manager muito bom. Eu acho que eles são os melhores community manager do Brasil, de todas as empresas de games. Tem umas aí que dão umas vaciladas, hein, galera? Mas a Ubisoft, eles não apenas são pessoas que jogam, mas eles são pessoas, assim, que são... Trabalham muito bem a marca da Ubisoft. Vocês já devem ter visto aí algumas propagandas da Ubisoft que são espetaculares, que viralizaram. Eles são... Mano, por mim, dá pra entregar a Ubisoft na mão da Ubisoft Brasil. Pode entregar na mão da Ubisoft Brasil, que é sucesso. Que os caras são brabos mesmo. Só que o que que acontece? A Ubisoft, lá, o núcleo deles não tá trabalhando muito bem, né? Então, e esse que é o ponto, né? O Watch Dogs eu gostei muito do 1, né? O 2 eu gostei da gameplay, né? Mas eu gosto bastante do 2 também. Eu gosto mais do 1. O 1 é meu preferido, mesmo com aquele monte de problema. Eu não sei como seria revisitar o Watch Dogs hoje, né, galera? Porque eu não sei. Vai que talvez eu não ache tão bom quanto eu achei na época. Mas eu pretendo revisitar ele e fazer um vídeo lá no canal principal. Mas o Legion, tá, galera? Foi foda, mano. Foi complicado. Porque a Ubisoft apresentou algo que ninguém queria. Que ninguém tava esperando. Teve uma coisinha legal ou outra, mas... Mano, não foi legal. A história dele não é boa. A proposta dele eu não achei boa. Eu gostava das finalizações ali dos personagens e tal. Que era interessante, que é o que eu acho divertido no jogo. Mas, de uma forma geral, foi um jogo que eu zerei e esqueci. Mas, enfim, mano. O Watch Dogs Legion matou o Watch Dogs. Simplesmente matou uma franquia gigante, sabe? Foi um erro bem sinistro da Ubisoft. O Far Cry 6 também, tá? É, foi um jogo que não me prendeu. Eu zerei ele. E vou falar pra vocês que teve vários momentos de tédio. Que, assim, ai, não sei, mano. Teve gente que gostou do Far Cry 6 aí. A galera fala bem. Mas, pra mim, tá? Eu acho que os anteriores são bem melhores, tá? Eu não acho que são iguais. Muita gente fala que o Far Cry 6 é só mais do mesmo. Eu acho que ele realmente perde pros Far Crys anteriores. Na minha visão, a gente teve um downgrade, sabe? Só o vilão é legal. E ele aparece muito pouco. Ele é mal aproveitado, na minha opinião. Mas, enfim. E a história dele não é muito boa, tá? A história do Far Cry 6, na minha opinião... Mano, história esquecível. Sinceramente. O Far Cry 5, por mais que a gameplay tenha um monte de problemas, que a galera aponta aí e tal... É um jogo que tem uma atmosfera sensacional e a história do Far Cry 5 é muito boa. O problema que ele tem no gameplay e tal é uma coisa que, pra mim, passou batido. Porque ele tem um gameplay gostoso e divertido ainda, né? Ele só tem algumas falhas ali e algumas mancadas que ele deram em relação ao Far Cry anterior. Uma preguicinha da Ubisoft. Eu acho que eu preciso até ter um pouco de preguiça ali em alguns quesitos. Mas, mesmo assim, é um acerto. O Far Cry 5, ele tem umas cutscenes muito legais. Só acho que o jogo estica. Mas, enfim. Ele é um jogo que, pra mim, pelo menos, muito ponto positivo. Eu gostei bastante do Far Cry 5. Mas, enfim, galera. O que será que vai acontecer com a Ubisoft, hein? Manda aí nos comentários, tá, galera? O que vocês acham de tudo isso? Vocês acham que a Ubisoft vai dar a volta por cima? É triste, né, galera? Eu sei que muita gente vai falar nos comentários... Ah, não, Giladão. Mas a Ubisoft é o que tá acontecendo e tal. É, eu sei, galera. Eu tenho um roteiro, tá? Pra fazer um vídeo da Ubisoft editado lá pro canal principal. Que eu vou apresentar e tal. Eu não sei se eu vou soltar esse vídeo logo. Não sei se eu vou... Não sei nem se eu vou soltar ele algum dia, né? Mas eu vou... Eu pretendo fazer um vídeo sobre Ubisoft, beleza? Bom, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. É isso, então. Muito obrigado. Sucesso, abraço e até mais.